Tá filmando, tá filmando aí Mais um banho da galera do Maracajá Na segunda-feira Dado no espaço VIP Ô Giovanni Ô tu não vai voltar, tu não vai voltar mais Ô Thiago, é só o da Thiago Giovanni, Zandonardi Ô Thiago Não, mas é machinho Mas não foi lá da ponta, né? Foi lá da ponta Foi lá da ponta Como é que eu vou tomar banho agora? Filma a turma aí primeiro Se passar alguém ali na estrada eu vou pedir pra gravar Quem é? Vai Ô, aqui tá foda Olha, eu ia ajudar o Giovanni Tem que dar socorro ali, parro Tem que lhe dar uma ajudada Ô, cadê o Thiago? Tem um louco lá Ô, tem um louco de pressure lá no meio pedindo socorro É mentira Filma, filma, é nadando Olha o que eu fiz na minha canela Coisa linda Ó, vamos nadar aí, porra Vai, Dado Vai, Dado Parece aquela filmagem que tem no YouTube Que passa de bola embaixo das crianças lá e pega Depois eu corto assim mais Quatro minutos Ai, ai, ai Ô Tem um negócio lá que tá vindo pra cá Tem um negócio de lá que tá vindo pra cá na água Ó, pulou de novo Galera sempre é papo Hoje não tem cachaça Vem cá, vem o Thiago Agora chegando de prancha Tá Boa, Dado Vem cá, vem cá Pô, depois que eu Esse cara aí, ó Que dor na canela Como sempre muito bababá A braçada deles é só de prancha E o Giovanni tá muito quieto Depois vão lá dizer no Face Que é os bons Só de prancha Isso aí é outro round Pô, vamos dar uns pontos, né? Pra encerrar Vem, Giovanni Tá, acaba essa filmagem aí